Muito boa tarde galera, vou estar fazendo mais um vídeo aqui Tô indo ali regular o som do Naldo, um colega aqui da cidade Vou dar um grau no som dele aí pro fim de semana E vou estar fazendo em dois vídeos esse conteúdo Vou estar primeiro fazendo a regulagem do som dele Tocando, vai ser o primeiro vídeo E a parte 2, eu acho que já vou aproveitar o lugar, o local que vai ser meio afastado da cidade Pra fazer logo do meu som, mostrando os componentes, marca, potência de cada coisa Beleza? Vamos estar aí com o vídeo Assistam aí, curtam e compartilhem, deixem seu like pra gente estar fazendo mais vídeos Falou! Tamo aí ó, somzinho do menino 800 cornetas de Twitch Twitter 1600 Twitter Ô, 800 Twitter 1600 nas cornetas Exagero né E a 5000 nos grave Processadorzinho Tarampis Tá aqui a fontezinha 120A dando uma carga nas baterias Aqui o som 450X Bico na JBL Dois Twitter E quatro, eram 612 batedor Vamos estar indo pra outro Ambiente aqui pra gente poder dar uma Regulada mais top Vim aqui na casa dele aqui, mas não tem como regular aqui na casa dele Por causa do volume dos vizinhança né Por causa do volume também dentro de casa, não tem como dar aquele grau no som Então nós vamos estar indo ali no agroparque só pra dar aquela regulada mesmo padrão E quando eu chegar lá eu vou filmar mais pra vocês aí que eu estiver indo daqui pra lá Beleza? Falou! Beleza, carrocinha dele Já tá descendo pra lá Partiu Vamos lá no agroparque lá pra dar uma Regulada aí que amanhã ele vai tocar lá na penha Lá ele vai dar uma tocada lá pra galera lá Após o show lá do Lá que vai ter ao vivo Ele vai dar uma tocada lá Pra galera Vamos dar um grau no som dele pra ele tocar lá amanhã então Falou! Olha só o que a gente tem que fazer Pra poder regular um som aqui na Amoré Sair fora da cidade em quase dois quilômetros E ainda arriscado Alguém dá pra polícia e falar que nós estamos lá fazendo baderna Pra você ver como é que é difícil Vamos lá né Vamos tentar Vamos dar um grau aí no som do cara Fazer o máximo aí pra ficar top Aqui ó A gente tem que ver se escapar ó Pra regular a som Geralmente hoje tem evento de rodeio Esses lugares aqui assim ó O pessoal também vem Dar uns graus aqui de vez em quando Mas nós vamos lá pra trás Que é pra ver se nós não perturba ninguém Se ninguém nos incomoda E nem a gente incomoda ninguém né Vamos lá Dá um ajustado dos graves aí Será que tá ficando bom? Música 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 Finalizar esse vídeo Meu celular descarregou Não deu pra me finalizar Tava muito tarde Tava muito tarde pra gravar o meu som também Vou deixar pra outro vídeo Entendeu? De novo Vou tá finalizando por aqui Com esse vídeo mesmo aí Até aí E amanhã partiu Linha 10 Tocar o casamento lá Vem aí Vai vir mais vídeo aí Desse casamento E do meu som futuramente Vai vir um vídeo aí Beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!